Hoje eu vou treinar com o Emílio e o treino vai ser de peito Então eu tô indo pra academia agora E é isso, o cara da cabistenia versus o cara da musculação Até já Música Estamos aqui na academia, aquecendo o manguito Agora, vamos subindo Música 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 Eita, aquilo tudo está na panturrilha, lá tem quantos quilos? 45 de panturrilha, aí eu não dei conta de fazer as 15. Eu tive que ter a ajuda desse mano para sair do equipamento. Agora treino finalizado, gravar o pump, o lendário aqui ó, estava ajudando a gente. Agora ir para casa cansado, tomar um banho e sair para a escola. Não fala no treino de perna nele. Eu e dá, no de peito eu ganhei, mas o de perna não tem comparação, esse cara é bom. Falou.